António, liberado, tem o Fiat 600 há muitos, muitos anos. Chegou a ser o carro com que andava no dia-a-dia, até que comprou um mais moderno. Ainda assim, guarda-o como uma relíquia. Recentemente restaurou-o e agora resolveu trazê-lo ao Rally Rainha Santa. Um ato de coragem e pouco comum para um carro como este. Vamos sempre atrasados, mas está a corresponder. Está tudo direitinho até a ver. Espero que nos leve para Coimbra outra vez. Esta não foi a primeira vez que António tirou o Fiat 600 da garagem para participar em provas como esta. Desta vez fê-lo para matar saudades da época em que corria nos rallies. Fiz alguns rallies nos anos 90 e já não fazia muita coisa há muito tempo. Este ano fiz a rampa do queiro-a-mulo com outro carro e agora decidimos fazer este. Como era a porta de casa, fizemos o rally. Uma verdadeira prova de fogo que deixa a porta aberta para competições futuras, já que no Rally Rainha Santa o teste foi superado com sucesso. Apesar da baixa cilindrada, António e o Fiat 600 chegaram mesmo ao fim da prova, ainda que tenham ficado nos últimos lugares da tabela classificativa.